A Cada Dia É Pena Que Este Amor Não Teve Consciência Dos Sonhos Que Sonhamos Em Segredo Vá Com Deus O Amor Em Destaque Vá Com Deus Vá Com Deus Tente Sorrir Por Mim Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Pra Vivemos Lado A Lado Vá Com Deus Vá Com Deus O Amor Em Destaque Vá Com Deus Vá Com Deus Vem Sorrir Por Mim Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Pra Vivemos Lado A Lado Vá Com Deus Amor Em Destaque Vá Com Deus Amor Em Destaque Vá Com Deus Amor Em Destaque Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus Vá Com Deus Vem Sorrir Por Mim Amor Meu Amor Meu Se O Destino Tá Traçado Amor Em Destaque Vá Com Deus Amor Em Destaque Vá Com Deus Vou te atrasar Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor está aqui Vá com Deus Venha sorrir por mim Vá com Deus Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor está aqui Vá com Deus Venha sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Se o destino tá traçado Vá com Deus Ao mais